Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Quem te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Quem te roubou Quem te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Quem te roubou de mim Me diga quem é o ladrão Me diga quem é o ladrão Me diga quem é o ladrão Eu vou te amar pra sempre